Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ala, sou professora do sexto ano e hoje nós teremos uma aula de ciências. O nosso assunto de hoje será água. Estudaremos um pouquinho sobre a mudança de estado físico, sobre como encontrar água na natureza, a purificação da água, a água e a nossa saúde, a composição dela e a densidade da água e de outras substâncias. Tudo bem? Começando aqui a nossa aula, nós estudaremos um pouco sobre a mudança de estado físico, certo? Coloquei aqui para vocês um pequeno esquema, mostrando de uma forma bem simplificada as principais formas de mudança de estado físico que ocorre com a água, certo? Nós temos aqui, em primeiro lugar, é importante nós sabermos que existem três estados físicos que a água pode assumir, certo? São eles, sólido, líquido e gasoso. Sabendo disso, é muito importante nós sabermos que tudo depende da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, ocorrerá a fusão, a vaporização e a sublimação. À medida que a temperatura diminui, nós teremos a solidificação e a condensação. Outro ponto importante nesse assunto é que o que determina o estado físico da matéria é diferente do que determina a mudança de estado dessa matéria. O que determina o estado é a proximidade ou afastamento das moléculas. Ou seja, quanto mais juntinhas estão as moléculas, nós teremos em estado sólido. E à medida que elas forem se afastando vai mudando para o estado líquido e quando elas estão completamente dispersas no estado gasoso. Já o que determina a mudança de estado é a temperatura e a pressão, que foi o que eu falei logo há pouco. À medida que a temperatura aumenta, nós teremos uma mudança de estado. Sairá do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. À medida que a temperatura e a pressão diminuem, vai sair do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, ok? A fusão ocorre a zero grau Celsius no nível do mar e após atingir o ponto de fusão, a temperatura é constante. O que isso quer dizer? Quando nós temos a água em estado sólido, como aqui está representado no gelo, ele vai passar por um processo de fusão para que se torne água líquida. Mas esse processo de fusão, existe um ponto, um determinado ponto em que quando a água atingir este ponto, ela será completamente líquida. Este ponto é zero grau Celsius. E atingindo este ponto, a temperatura se torna constante. Ela não vai mudar mais, certo? Então, nós temos uma pedra de gelo. Essa pedra descongelou. A partir do momento que ela descongelar completamente e nós termos somente líquido, aquilo significa que ela alcançou o seu ponto de fusão. Existem dois tipos de vaporização. É muito importante saber disso. Nós já sabemos que a fusão é a transferência do estado sólido para o estado líquido. Agora, do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. E ela pode ocorrer de duas formas. Na evaporação, é de uma forma lenta. Depende da temperatura ambiente. Então, se você pegar uma pedra de gelo e colocar em cima da mesa e esperar um tempo, vai virar estado, vai se tornar estado líquido. Aquilo ali ocorreu na temperatura ambiente e de uma forma lenta. Agora, se você está falando de ebulição, é como se nós quiséssemos acelerar o processo. Então, se você pegar um copo de água e colocar numa panela e deixar com aquela água ferva, ela vai virar em estado gasoso muito mais rápido e quem está controlando a temperatura, no caso, ali é o fogo. Então, ocorreu de forma induzida. Essa é a diferença entre evaporação e ebulição. A ebulição ocorre a 100 graus Celsius a nível do mar e, após atingir o ponto de ebulição, a temperatura é constante. Da mesma forma que ocorre aqui na fusão, também existe um ponto de ebulição. A água está em estado líquido. A partir do momento que ela se atingir totalmente no estado gasoso, significa dizer que ela atingiu o seu ponto de ebulição, ou seja, que ela atingiu seus 100 graus Celsius e, a partir desse momento, a temperatura é constante. Agora, quando a temperatura diminui, existem dois processos ali também. A condensação, que é quando se transfere do estado gasoso para o líquido ou liquefação e existe a solidificação, que é quando se transfere do estado líquido para o estado sólido. Tudo bem até aí? Vamos para o nosso próximo tópico. Como é encontrada a água na natureza? A água pode ser encontrada de diversas formas diferentes, certo? Dentre elas, a principal e mais importante para nós, que é a água potável e é que é encontrada em menor quantidade. A água potável é aquela cristalina, incolor, sem cheiro, apropriada para beber, cozinhar, na higiene, na lavagem de roupas, na irrigação de solos, certo? Ela é encontrada em poços artesanais, em rios, em fontes e ela é considerada um solvente universal, porque a água potável, ela dissolve a maioria das substâncias que entram em contato com ela. Outro tipo de água, já essa bastante abundante, é a água salgada. É a que contém uma grande quantidade de sais minerais, principalmente o cloreto de sódio. Essa nós encontramos nos oceanos e mares. Temos também as águas minerais. Essas são realmente muito importantes para a saúde, ao que se refere a prevenir e ajudar no tratamento de doenças. Aqui nós temos as ferruginosas, que são as ricas em sais de ferro, então elas irão ajudar a prevenir a anemia. Nós teremos as sulfurosas, ricas em sais de enxofre, ajudaram a prevenir doenças de pele. As aciduladas são aquelas ricas em sais minerais e gás carbônicos e elas auxiliam na digestão. Temos também as alcalinas, que são ricas em bicarbonato de sódio e irão prevenir a azia extrema no estômago. E temos as magnesianas, que são as ricas em sais de magnésio, certo? A água termal é aquela que contém uma temperatura superior à água do ambiente. Normalmente ela é encontrada em fontes específicas de água ternal e serve para doenças de pele, de ossos e de nervo. Por fim, nós temos a água destilada. Esse tipo de água, é importante a gente salientar, que é produzida em laboratório. E na maioria dos casos, essa água é utilizada em laboratórios. Ela é água pura, incolô, inodora, isenta de sais minerais. Mas como ela é produzido em laboratório, é importante nós sabermos. Ela passa por um processo chamado de destilação da água, certo? Nesse esquema bem simplificado de como ocorre essa destilação, nós temos três momentos aqui. Nós temos o primeiro momento em que a água, ela é aquecida e ela entra em ebulição no balão de destilação. A partir do momento que ela entra em ebulição e atinge o seu ponto de fusão, que nós falamos um pouquinho atrás, ela vai se transformar totalmente em estado gasoso. Essas partículas de gás entrarão nesse tubo e se condensarão. E a partir daí, elas serão transferidas para aquele finalzinho ali, onde nós teremos a água destilada e pura. Todas as impurezas e sais minerais não evaporarão. Eles ficarão no balão de destilação. Tudo bem? Purificação da água. Você sabe como funcionam as estações de tratamento de água? Então, aqui nós temos outro esquema, muito interessante, nos mostrando de forma simples como ocorre o tratamento de água nas estações. E é muito importante nós sabermos disso. Então, tudo começa com um bombeamento. É o primeiro de tudo. Há o bombeamento das águas do rio. É aqui no nosso esquema, está representado como água bruta. Ou seja, aquela água que vem dos rios com toda impureza, com partículas grandes, pequenas, com micro-organismos. Uma água que realmente não está tratada, tampouco está pronta para uso. Então, através do bombeamento, elas entram nessa cadeia de tratamento de água. Chegando aqui, nós temos a segunda etapa, que é a neutralização. Aqui será a adição de componentes químicos. Aqui nós temos, por exemplo, como alcalinizante a cal hidratada, como coagulante o cloreto férrico. E vai haver uma mistura rápida ali, certo? E vai neutralizar a acidez daquela água. Passamos, então, para a floculação. Nesse estado de floculação, nós teremos formação de flocos de sujeira acima da água, certo? Eles vão ficar na parte superior da água, em vários flocos separados de sujeira. Mas as sujeiras mais brutas, né? Ao que se refere a galho de árvore, certo? São sujeiras que podem se unir através de flocos e, dessa forma, serem descartadas no decantador. Então, nós passamos agora para a decantação. No decantador, toda essa sujeira que foi separada em flocos, essa sujeira grossa, ela vai para o fundo do decantador. Essa parte roxinha aqui que nós temos, são resíduos gerados no decantador. E elas ficarão presas aí. A água, agora, ela vai ter apenas partículas finas que precisam ser filtradas, né? Então, nós passamos agora para a filtração. Saindo do decantador, chegaremos ao filtro. Essa parte amarelinha aqui, ela representa um filtro. Pode ser de areia, de porcelana, de fibra, certo? Contanto que ela retenha a passagem dessas partículas finas e pequenas. Então, o resíduo gerado vai ficar preso no filtro e, agora, nós temos uma água completamente pura, certo? Para ser transferida para as casas, para ser distribuída. E ela passa pela sua última etapa, que é a adição de cloro, como bactericida, e flúor na prevenção de cara e dentária. Agora que nós sabemos a importância de ter uma água tratada e como ocorre o tratamento de água, também é importante nós entrarmos nesse tópico aqui, que é a relação entre a água e a nossa saúde. Tudo que fazemos no nosso dia a dia está relacionado com a água. Então, muitas vezes, se a água que chega a nós não é uma água tratada, nós acabamos tendo que lidar com doenças que estão relacionadas com a água. As principais estão aqui. Temos a cólera, que é causada pela bactéria vibrião colérico. Essa bactéria, ela vive na água e contamina os animais marinhos, os peixes. Então, depois, quando chega a nossa mesa e nós nos alimentamos, nós acabamos aderindo a essa bactéria, que é o vibrião, certo? Asa A amebíase. Ela é causada por bactérias, mas, em sua grande parte, por protozoários. O principal deles, a ameba. É tanto que a doença leva o seu nome, porque a maioria dos casos é causado pela ameba. Também ocorre a transmissão em contato com a água. A ascaridíase. Ela é causada pelo verme ascaris lumbricoides, mais conhecido como lombriga. Esse aqui, eu coloquei um exemplo aqui do lado. Está vendo um esqueminha de como ocorre, simplificadamente, essa doença. Aqui nós temos o início de tudo. As fezes da pessoa contaminam, contaminada com ovos, de lombriga. Os ovos ficam no solo ou na água, contaminando-os. Hortaliças, frutos, podem ser contaminados por esses ovos. E, ao ingerir alimentos mal lavados ou mal cozidos, a pessoa pode se contaminar. Dentro da pessoa, aquele verme vai se desenvolver, virar adulto, liberar ovos e o processo começa todo novamente. A esquitossomose. Essa é uma doença que, além de perigosa, ela tem sido muito frequente. Ela é causada pelo verme esquitossomo. Aqui nós temos mais um esqueminha mostrando como ocorre a adesão dessa doença, certo? O ovo é lançado na água com fezes, ou seja, uma água que não é tratada, que está com todos os tipos de partículas, com todos os tipos de esgoto. Então, aquela água que não passou por um processo de tratamento. Então, as fezes são lançadas na água com os ovos. Esses ovos na água se tornarão em miracídios, certo? E esses miracídios procurarão caramujo. O caramujo aí vai ser o hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo, o miracídio vai se tornar numa cercária. E ao sair do caramujo, ela já está pronta para o seu hospedeiro final, que somos nós, seres humanos. A infecção é através da entrada pela pele, certo? Temos também a malária, que é causada por plasmódios. Nesse caso, o que causa a malária são os plasmódios. Mas para eles chegarem até nós, acontece pela picada da fêmea do mosquito anófeles. E para que essa fêmea possa soltar os seus ovos e nos infectar, ela precisa de água parada. Da mesma forma como ocorre com a dengue, certo? A dengue também que causa essa doença é um vírus. Mas para que esse vírus chegue até as nossas redes sanguíneas, precisamos que a picada do mosquito da fêmea do Aedes aegypti chegue até nós. E para que isso aconteça, ela precisa de água parada para liberar os seus ovos. Então, todas essas doenças estão diretamente relacionadas com a água e com os cuidados que nós devemos ter com ela. Outro assunto importante é a composição da água, certo? Nós podemos separar os componentes da água através da eletrólise, certo? E a eletrólise nada mais é do que uma separação desses componentes usando da corrente elétrica. Mas para que a eletrólise aconteça, nós precisamos de um aparelho chamado voltâmetro. Esse aparelho funciona da seguinte forma. Ele estará ligado a pilhas. Neste caso aqui, nós temos uma fonte de alimentação que é uma bateria, certo? E nas extremidades dos fios, nós estaremos colocando em dois tubos de ensaio. Dentro desses tubos de ensaio, nós teremos soluções de água com suco de limão ou água com vinagre. Por que uma solução ácida? Porque soluções ácidas conduzem corrente elétrica. E dessa forma, eles vão criar um campo magnético e nós teremos um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo atrairá o hidrogênio e o lado positivo atrairá o oxigênio, separando os componentes da água. Então, dessa forma, nós temos as proporções da água. Dois volumes de hidrogênio para um volume de oxigênio. Portanto, a fórmula da água é H2O. Densidade da água e de outras substâncias. Primeiro de tudo, nós temos que entender que a densidade da água é uma relação entre a massa e o volume. E é dada pela fórmula Dzinho igual a Mzinho sobre Vzão, certo? Mas o que significa esse M e esse V? O M é a massa, é a quantidade de matéria contida num corpo. E o V é volume, que é o espaço ocupado por um corpo. A densidade da água, portanto, é de 1 grama por centímetro cúbico. Aqui, nós temos uma mistura de água com óleo. Mas por que elas não se misturam? Porque são substâncias insolúveis. Certo, mas por que o óleo não pode assumir a posição de baixo? É aí que entra o estudo da densidade. Ali nos diz que as substâncias mais densas sempre ocuparão as posições mais inferiores. Nesse caso, a água é mais densa do que o óleo. Portanto, a água estará embaixo e o óleo em cima. Agora nós vamos fazer alguns exercícios de fixação para ver se vocês realmente entenderam o assunto. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Parem um pouco o vídeo, tentem fazer essas questões e voltem para ver as respostas. Porque é só assim que a gente aprende, tudo bem? Então, vamos lá. Em quais estados físicos a água pode ser encontrada? E quais fatores determinam as mudanças de estado? Nós podemos encontrar a água em sólido, líquido e gasoso. E o que determina a mudança de estado é a temperatura e pressão. Qual é o ponto de solidificação da água e em que condições isso ocorre? É a temperatura na qual a água líquida se transforma em gelo, nas condições normais de pressão e corresponde a 0 graus no nível do mar. Terceira pergunta. Rafael está com azia, que é o excesso de acidez no estômago. Foi aconselhado a tomar água mineral. Que tipo de água ele deveria tomar? A água alcalina. Contém bicarbonato de sódio e elimina o excesso de acidez no estômago. Quarta pergunta. Dentre as doenças relacionadas com a água, como a pessoa sadia pode adquirir a esquitossomose? Banhando-se ou tomando água de rio, onde existe o caramujo, ou se na região houver alguém com barriga d'água. A conclusão da nossa aula, hoje nós vimos que a água sofre mudanças de estado físico, são elas sólido, líquido e gasoso. Vimos como é encontrada na natureza, que são as águas minerais, a água termal, a água potável, a água salgada. Vimos como ocorre a purificação, como funcionam as estações de tratamento de água. Vimos a importância dessas águas chegarem nas nossas casas tratadas, porque senão nós temos que cuidar de doenças relacionadas à água. Nós vimos a composição da água, que é o hidrogênio e o oxigênio, e vimos como isso ocorre, que é através da eletrólise. E por fim, olhamos a densidade da água e de outras substâncias, quando nós colocamos aquele copo ali com água e óleo, mostrando que a substância mais densa sempre ocupará o fundo, e a substância menos densa sempre estará na superfície. Então é isso, toda a nossa aula foi baseada no Caderno do Futuro de Ciências, do sexto ano. Muito obrigada, boa sorte nos estudos e até a próxima!